E aí galera, vou estar gravando esse vídeo aqui para mostrar para vocês como baixar o BlueStake que é um emulador do seu PC para Android, ou seja, você consegue jogar o jogo do seu Android no seu PC jogo do seu celular no seu PC, então vou estar mostrando aqui o passo a passo de como baixar, instalar ele gratuitamente e rodar o jogo e mostrar uma característica, uma peculiaridade dele, que é a virtualização que o seu PC tem que estar com ela acionada no dispositivo, tranquilo? Então simplesmente, se você não tiver com essa virtualização ativada no seu PC, não tem problema vai aparecer um card aqui nesse vídeo, com um vídeo meu, explicando como ativar essa virtualização no seu PC de forma muito simples e rápida, da mesma forma se ela já estiver ativada, vai rodar tranquilamente esse emulador, beleza? E eu vou estar mostrando tanto agora, quando eu baixar e rodar ele, ele com a virtualização ativada como ele com a virtualização desativada, o que acontece, o que é que muda, beleza? Então primeiramente coloquei no Google o BlueStake, esse link também vai estar na descrição para você baixar a versão mais recente, a versão mais atualizada, então se o camarada olhar lá na descrição vai ter esse link aqui para ele ir direto para o download. Acabei de fazer o download, apertei para o download, é um emulador leve que você consegue baixar ele e instalar ele sem fazer interferência nenhuma no seu computador ele vai compilar os jogos que você tem Android por programa, então eu fazendo a instalação vou mostrar para vocês como compilar isso. Acabei de apertar para instalar e executar, eu posso fechar agora essa guia do Google enquanto ele vai estar fazendo a instalação do BlueStake, beleza? Apertei para começar a instalação, ele vai verificar no sistema e eu vou colocar para instalar agora não vou personalizar, não tem nem por que eu personalizar, basicamente as recomendações do BlueStake já estão acontentas aqui para instalar ele no meu notebook, tranquilo? então quando está fazendo o download, para eu não esperar o download chegar até o final eu vou estar pulando esse vídeo já para adiantar, para a gente não ficar esperando isso se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão, pode deixar nos comentários que eu vou estar respondendo a todos, beleza? Download já quase terminado da extensão do BlueStake e agora ele vai partir para a instalação, a instalação é bastante rápida já que é um programa leve de rodar, beleza? Bom, o BlueStake vai fazer basicamente ali os três downloads de extensão, tranquilo? agora ele vai começar a instalação vai verificar o requisito do PC certamente o meu PC vai ser aprovado e ele vai pedir para eu pausar o antivírus do meu PC eu não vou fazer isso, eu vou ver o que acontece se eu pausar ou não pausar bom, agora que ele finalizou a instalação dá para perceber os três downloads que foram feitos através ali, enquanto estava sendo baixados os periféricos, tranquilo? mas o que eu vou usar mesmo é esse aqui, o BlueStake 5 que é a última atualização lembrando que o link que eu vou deixar na descrição ele vai sempre levar para a última atualização do BlueStake então não se prendam se você está vendo esse vídeo e já estiver em versão 7 e 8 por aí, beleza? agora que ele fez a instalação, ele vai iniciar o BlueStake, tranquilo? ele vai dar algumas sugestões de jogos para você baixar e utilizar ele no PC mas esse não é o objetivo do vídeo, tranquilo? o objetivo do vídeo é baixar, instalar ele e rodar e mostrar sobre a virtualização, beleza? bom, agora que iniciou o BlueStake ele vai dar esse aviso aqui se por acaso a minha virtualização não estiver ativada eu deixei isso aqui de propósito para mostrar para vocês que pode acontecer com vocês e sua virtualização não está ativada e o que isso limita? eu vou fechar aqui e vou mostrar para vocês o que isso vai limitar caso você queira fazer alguma alteração no programa emulador eu vou fechar aqui esse aviso e vou verificar mais ou menos aqui eu vou nessa opção de configurações aqui embaixo vou apertar nela e ele vai dar o aviso que a virtualização não está ativada então ele está limitando apenas o núcleo do CPU o que isso interfere? interfere que ele não vai estar entregando total capacidade e desempenho para o jogo que estará sendo emulado então o link do vídeo também vai estar na descrição para você ativar a virtualização agora eu vou fechar aqui e vou ativar a virtualização e mostrar como é que fica esse aviso se você estiver com a virtualização ativada para verificar isso, além desses critérios do BlueStakes eu vou em gerenciador de tarefas vou colocar no Windows gerenciador de tarefas e vou apertar nela e aqui, logo na primeira página inicial quando estiver em CPU quando estiver procurando aqui em CPU ele vai estar informando se eu estou com a virtualização habilitada aqui ele está desabilitado que é o que foi plotado pelo BlueStakes e não conseguiu entregar total desempenho para emular o jogo beleza? se eu tiver algum jogo na área de trabalho o que eu faço? simplesmente eu vou pegar o jogo e vou arrastar para dentro dessa área vou copiar e ele vai estar emulando o jogo então não tem problema se você já tiver algum jogo Android e queira adicionar o BlueStake não precisa baixar novamente se você quiser baixar algum jogo só vir na Play Store digitar o nome do jogo que ele vai estar fazendo downloads e ainda tem algumas sugestões que você pode aderir para esse emulador de Android para PC lembra que eu falei que eu ia demonstrar com a virtualização ativada o BlueStake? então vou estar mostrando aqui que eu acabei de ativar ela e o que mudou justamente foi aquilo que eu falei em vez de estar a virtualização desativada agora está habilitada o que vai mudar é que agora eu vou conseguir entregar o PC totalmente para emular o jogo no BlueStake para você ter ativado a virtualização aquela mensagem que aparecia de apenas um núcleo ela vai ter desaparecido e você vai ter ali os quatro núcleos para utilizar e aproveitar o máximo do seu BlueStake e o emulador de Android para PC tranquilo? esse é o vídeo de hoje não se esquece de se inscrever no canal se você tiver alguma dúvida pode deixar nos comentários eu vou estar respondendo a todos eu vou ficando por aqui e abraço! tchau!